Para fazer então esse nosso espaguete ao pesto de manjericão, o que nós precisamos? De um bom pesto de manjericão. Quer aprender como faz um bom molho pesto de manjericão? Acessa esse link aqui. Você vai aprender a fazer um molho que você vai poder utilizar nos mais diversos preparos. Isso aqui é uma boa composição para você ter pronto na sua casa, para agilizar preparos. Por exemplo, esse espaguete ao pesto, nós vamos utilizar o molho pesto, umas folhinhas de manjericão para enfeitar, azeite, sal e espaguete. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui, ou na descrição do vídeo no YouTube. Primeira coisa então, vamos pôr a massa para cozinhar. Um pouquinho de sal na água. Vamos lá com a nossa massa. Ela vai cozinhar aí até dar um ponto bacana. Enquanto ela cozinha, o que é interessante aqui? O interessante é a gente saber que aqui a gente já tem alho, a gente já tem queijo parmesão, a gente já tem manjericão, e a gente já tem os pinholes, ou as castanhas, que já está tudo amassado aqui dentro, formando essa pasta que a gente tem aqui. Isso aqui a gente não pode fritar, senão vai escurecer demais. Então nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos pôr azeite aqui, vamos trazer a massa para cá, mantendo a massa quente, tá? Com um pouco da água ali do cozimento dela, nós vamos colocar junto aqui, mantendo isso bastante quente. A gente coloca o molho pesto, desliga e aí rapidamente serve o prato, tá? Então vamos lá aguardar a massa cozinhar. Enquanto isso acontece, se inscreve no nosso canal e receba todos os nossos vídeos. É só clicar na nossa logo aqui. Bom, nossa massa já está quase no ponto. Vamos lá trazer ela para cá. Não precisa se preocupar em escorrer muito, porque aqui nós inclusive vamos pegar um pouco da água aqui e pôr aqui, ó. Nisso aqui a gente está trazendo o quê? A água com um pouco do amido, né? E agora a gente vai fazer uma coxão rápida do nosso molho pesto, junto com a massa aqui, não tão quente, né? Deixa eu abaixar um pouco o fogo, que eu não quero que ferva demais, porque a gente tem queijo aqui dentro e tudo mais. Boa quantidade de azeite. Vamos dar uma olhada. Como vai ficar, se precisar a gente põe mais. Ó, estão vendo a diluída que ele deu? Ou seja, vai cozinhar o pesto rapidamente, o queijo, o alho, junto com a massa na água quente. Acho que dá para pôr mais um pouquinho, né? Para ficar mais verde um pouco. Ó, estão vendo? Com o pôs, ó. Começou a derreter o queijo, ó. Engrossou. Bastante. Desliga o fogo. E isso aí. Já vem para o prato. Delícia, hein? Ó, encheu a boca da água. O que a gente conseguiu com esse processo? Com a massa quente e com um pouco d'água aqui dentro. Ao colocar o pesto ali, o pesto, o alho, está pestado. O alho sofreu uma leve porque não está mais ardido, está adocicado. O queijo derreteu e pegou a massa, colou a massa. Quando você pegar a massa, a massa vai trazer o molho junto para a sua boca. Toda essa composição de sabores, onde utilizamos o manjericão grande, o basílico. E aí você tem o pesto na geladeira da sua casa, guardado na sua casa, rapidamente você faz uma massa, coloca o molho pesto e você tem na sua mesa um clássico internacional. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui cozinhando com o Chef Taíco. Tchau.